Estava em mim Sendo levado como escravo Mas minha alma com seu sangue ele comprou Agora livre o escravo resgatado Correntes caíram e agora salvestou Livre por sangue inocente Grande prova de amor Por Jesus fui resgatado Com sua morte ele pagou Que grande amor o meu Senhor mostrou por mim Hoje o preço hoje grato a ele sou Hoje estou livre mas preso a ele por amor Escravo resgatado sou por seu sangue remitou Livre por sangue inocente Grande prova de amor Por Jesus fui resgatado Com sua morte ele pagou Que grande amor o meu Senhor mostrou por mim Não é teu preço hoje grato a ele sou Hoje estou livre mas preso a ele por amor Escravo resgatado sou por seu sangue remitou Livre por sangue remitou Livre por sangue inocente Livre por sangue inocente Livre por sangue inocente Grande prova de amor Por Jesus fui resgatado Com sua morte Com sua morte ele pagou Com sua morte ele pagou Livre por sangue inocente Livre por sangue inocente Livre por sangue inocente Grande prova de amor Com sua morte Ele pagou Livre por sangue inocente Grande prova de amor Por Jesus fui recatado Com sua morte Ele pagou Por Jesus fui recatado Por sangue inocente Com sua morte Ele pagou Toca-me 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 Senhor Me coloco Diante do altar Este vaso faz transportar Tira tudo Que é impuro Senhor Me renova Quero novo Tornar Toca-me 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 Senhor Sim, sou fraco Mas tu me sustentas E é por isso que aqui estou Estou Sinto já Sua presença marcante Renovado Sentindo estou Toca-me 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 Senhor Senhor Toca-me 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 Senhor Jesus Transbordante Transbordante Ficar Sua igreja Senti 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 Fada Mas alguém Mas alguém Triste Triste Sentindo está 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 Toca-me Ele E enche E enche Este Faso Vem Senhor Toma Este Lugar Ele Toca-me Eu Eu Toca-me, Senhor, Senhor Toca-me, toca-me Toca-me, Senhor Toca-me, toca-me Toca-me, Senhor, Senhor Toca-me, toca-me Toca-me, toca-me, Senhor Toca-me, toca-me, Senhor Jesus Filho, estou aqui porque clamaste o meu nome Suas orações já têm chegado em meu trono Por que estás assim? Filho, vejo tuas lágrimas, teu pranto, teu gemido Eu demorei te atender, mas eu te amo Peço o que quiseres, eu estou aqui Filho, não chores mais e não temas Sou teu refúgio e abrigo Nas horas difíceis da vida Filho, não fique triste deste jeito A tua vitória está comigo Agora eu entrego a você Filho, eu sei que és fraco pra lutar e vencer sozinho Persegui Perseguições Perseguições e muitas pedras no caminho Que ferem os teus pés Filho, mas quando ouvi chamar meu nome Eu não resisti Por ti chorei, por ti eu passei tudo isto Todas as dores Todas as dores Levei sobre mim Filho, não chores mais e não temas Sou teu refúgio e abrigo Nas horas difíceis da vida Filho, não fique triste deste jeito Filho, não fique triste deste jeito A tua vitória está comigo Agora eu entrego a você Filho, não chores mais e não temas Som teu refúgio e abrigo Sou teu refúgio e abrigo Nas horas difíceis da vida Filho, não fique triste deste jeito Filho, não fique triste deste jeito Minhas vidas, tá fraco pra lutar e vencer Filho, não courtroom regras Filho, não fique triste deste jeito Agora eu entrego a você Depois de tanto sofrer Eu encontrei Jesus Depois de tanto andar em trevas Eu encontrei a luz Jesus é meu conselheiro Não ando mais sem direção Jesus te convida a noite E te exceito por favor Vem correndo pra Jesus agora Não continue sua vida assim Ele muda sua vida e renova Fará por ti como ele fez por mim Encontrou-me em grande sofrimento Tu deu fim na minha grande dor Foi meu amigo e me trouxe alento E também deu-me seu imenso amor Ah, quanto sofrimento Passei sem Jesus Mas me abracei a ele E hoje tenho luz Se queres ser feliz com ele Vem agora, vem sem demorar Demorar, demorar Jesus está te esperando Vem correndo pra Jesus Vem correndo pra Jesus agora Vem correndo pra Jesus agora Não continue sua vida assim Ele muda sua vida e renova Fará por ti como ele fez por mim Encontrou-me em grande sofrimento Tudo deu o perigo na minha grande dor Foi meu amigo e me trouxe alento E também deu-me seu imenso amor Vem correndo pra Jesus agora Não continue sua vida assim Não continue sua vida assim Ele muda sua vida e renova Fará por ti como ele fez por mim Encontrou em grande sofrimento E também deu-me na minha grande dor E também deu-me seu imenso amor Foi meu amigo e me trouxe a lento E também deu-me seu imenso amor Amor, amor, amor Oh, mãe, sei só Jesus pode pagar o que fizeste a mim E hoje venho agradecer a Deus por tudo sim E lhe dizer que o meu amor por ti não vai ter fim Sei, sei que momentos tão difíceis por me amar passou E muitas vezes em tua face lágrima rolou E posso ver as marcas que o tempo em ti deixou Mãe, te amo e sei que seu amor é verdadeiro Pois antes que eu te amasse me amou primeiro Agora faz esta oração em forma de canção Sei, não há palavras neste mundo Que possa expressar a alegria que eu sinto A mãe em te falar Por toda a vida eu hei de sempre te amar Oh, mãe Que será eu ser criança outra vez Para sentir o amor e o calor dos braços teus A me embalar e acalentar todos os sonhos meus Mãe, é tão sublime o teu amor Amor que vem de Deus Que ele aguarde e acrescente todos os dias teus Sou grata a ele pela vida que ele concedeu Mãe, te amo e sei que seu amor é verdadeiro Pois antes que eu te amasse me amou primeiro Agora faz esta oração em forma de canção Sei, não há palavras neste mundo Que possa expressar a alegria que eu sinto A mãe em te falar Por toda a vida eu sempre hei de te amar Mãe, te amo e sei que seu amor é verdadeiro Pois antes que eu te amasse me amou primeiro E agora faz esta oração em forma de canção Sei, não há palavras neste mundo Que possa expressar a alegria Que eu sinto a mãe de te falar Por toda a vida eu hei de sempre te amar Obrigado Jesus Senhor, estou aqui Para te louvar em adoração Senhor, me rendo aos teus pés Pois sei que és santo E digno de louvor Senhor, diante do trono Quero te louvar Com os ansiões E dizer que és santo 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 Tu és Senhor 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 Reunidos Amor O Senhor Padre Jesus Camão Ele nos amo Neste altar És santo, santo, santo Santo, santo, santo És santo, santo, santo Santo, 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 santo Tu és Senhor Senhor, me rendo aos Teus pés És digno de louvor e adoração Toda glória está em Ti Pois Tu és santo Sim, Tu és santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 tu és Senhor Santo, 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 santo Santo, é santo, é santo Sinto Jesus, o vejo caminhar no infinito E posso imaginar como Ele é lindo Sem Ele estar comigo, pois Ele é meu amigo Sinto Jesus, o vejo caminhar no infinito E posso imaginar como Ele é lindo Sem Ele estar comigo, pois Ele é meu amigo Quando eu estou só, Ele é meu fiel Com o banheiro, Ele me acompanha o tempo inteiro Com Ele sei, nada temerei Jesus, Jesus, Jesus Sinto Tua presença a cada instante Pois Tu és o meu comandante Contigo, sem o porto, chegarei Já me senti tão só, mas com Jesus tudo é diferente Ele muda todo o ambiente Sinta Ele agora aqui Pois Ele está presente Quando estou só, Ele é meu fiel Ele é meu companheiro Ele é meu companheiro Ele me acompanha o tempo inteiro Com Ele sei, nada temerei Jesus, Jesus, Jesus Sinto Tua presença Sinto Tua presença a cada instante Pois Tu és o meu comandante Pois Tu és o meu comandante Contigo, sem o porto, chegarei Contigo, sem o porto, chegarei Eu sentada no banco da vida Eu sentada no banco da vida Vi passar o meu comandante Vi passar o tempo e a noite chegou Vi a morte tragando minha vida Até que a vida bem alto gritou Vi a vida tragando a morte Mudando a sorte de um pecador Liberdade gritou Liberdade gritou Liberdade gritou ao cativo Agora estás livre A vida abradou E a morte que não teve sorte Ficou derrotada e sem solução Viu a marca de sangue em minha vida A marca de sangue de um coração Que arrastando madeiro pesado Pai de eternidade ao monte subiu Vi sua vida tragada na morte E enquanto morria Minha vida surgiu Liberdade 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 E vida Em Jesus Liberdade 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 Jesus é a vida Vida só em Jesus Entre terra e céu pendurado Uma luz raiou na escuridão Vi cativo que subjugado Sem medo Sem medo voltando Pedindo perdão Em terra seca de sombra de morte Uma fonte viva de água Vim brotar Vi a vida ressurgir Dentre os mortos Mais uma vez vitória Eu vi Jesus gritar Liberdade 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 e vida quarter Sobred A vida Liberdade Jesus é a vida Liberdade Vida só em Jesus Liberdade 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 E vida em Jesus Liberdade 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 Jesus é a vida Vida só em Jesus Não temas Eu sempre estarei contigo Nos momentos bem difíceis Nos caminhos tenebrosos Serei sempre teu abrigo Não temas Eu sempre estarei contigo Nos momentos bem difíceis Nos caminhos tenebrosos Serei sempre seu abrigo No mundo tens aflições Mas não desanimes não Pois do teu lado estou Eu venci a este mundo E vós também vencerás Seja forte e não temas Breve tudo o fim dará E ao céu irás entrar Vida de glória vai ter Ali não haverá dor Nem tristeza, nem temor Pois tudo novo vai ser Pois tudo novo vai ser Nos momentos bem difíceis Nos caminhos tenebrosos Serei sempre seu abrigo Nunca vou te abandonar Do teu lado sempre estar Pois sou um pai amoroso Contigo estou na batalha Quem está comigo não falha Sempre é vitorioso Tens comigo o passaporte Pois no céu além da morte Vida é de lateras Tenho pra ti galardão Vida eterna então Quando no céu tu chegar Não temas Eu sempre estarei contigo Nos momentos bem difíceis Nos caminhos tenebrosos Serei sempre seu abrigo Nos momentos bem difíceis Eu sempre estarei contigo Nos momentos bem difíceis Nos caminhos tenebrosos Serei sempre seu abrigo Nos momentos bem difíceis Nos caminhos tenebrosos Serei sempre teu abrigo Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Se a luz breve virá Só não sei o momento Sei será num abrir e fechar de olhos O arrebatamento Num trono de glória entre nuvens Aparecerá Sua igreja gloriosa ao céu Jesus levará Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei e os reis Préve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais de sua vida Já se mostra cada vez Vencendo bem, Jesus Sei, será um dia de gozo Para os salvos que subirão Mas um dia de dor E de grande aflição Aos que ficarem na terra Se lamentarão Mas os crentes remidos ao céu Subirão Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei e os reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis O sinais de sua vida Já se mostra cada vez Vencendo bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem, Jesus Vencendo bem, Jesus 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 Vejo um varão de fogo Aqui neste lugar Seus olhos são fogo puro Suas vestes a brilhar Em sua mão, espada de fogo Que corta pra lá e pra cá Este varão Este varão é Jesus O filho de Deus Jeová Ele tem fogo pra todo lado Fogo nos pés Fogo nas mãos Canela de fogo Deixe muito fogo Algo varão de fogo Na congregação Quando ele chega Quando ele chega Ele incendeia Ele contagia Todo o coração O doente O doente O triste Canta O cheiro de poder Grita e pula De tanta missão Sinta este fogo Sinta este fogo Sinta Neste lugar Há um varão de fogo Há um varão de fogo Aqui Há um varão de fogo Aqui Em cima do altar Este varão É Jesus Que está Neste lugar Este varão É Jesus Que está Neste lugar Este varão É Jesus Que está Neste lugar Fogo Fogo Tem fogo ali, tem fogo lá A honra é onde for aqui, aqui neste lugar Vejo muito fogo em cima do altar Este varão é Jesus que está neste lugar Quantas vezes na estrada estou quase a perecer Tudo em volta é tão escuro, já não sei o que fazer As lágrimas descem dos olhos, parece até que sai do coração É tão grande esta angústia, eu não vejo solução Então dobro os meus joelhos e começo a chorar As palavras vêm ao pensamento Mas eu não consigo orar Eu grito então Jesus Vem me ajudar Sem a tua presença aqui Não posso continuar A resposta veio tão rápida Não foi de fax ou de avião Minha oração subiu ao céu E Deus mandou a solução O que pra mim era difícil Meu Senhor já resolveu Entreguei em suas mãos Entreguei em suas mãos E hoje venho agradecer Obrigado meu Senhor Pela sua compaixão Sei não sou merecedor Mas me destes atenção Fica comigo Fica comigo No meu caminhar As barreiras são tão grandes aqui Mas contigo vou superar Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Pela sua compaixão Sei não sou merecedor Mas me destes atenção Fica comigo Fica comigo Fica comigo Oh Jesus No meu caminhar As barreiras são tão grandes aqui Mas contigo vou superar As barreiras são tão grandes aqui Mas contigo vou superar Mas contigo vou superar